Sinto tanto a sua falta Do seu olhar Do teu sorriso Das nossas brincadeiras Dos nossos momentos em luz Não tinha vez que eu pensava Eu quero você do meu lado Mas se isso não acontecer Eu tomo um sonho O passado Abre a janela Escute as melodias É a saudade que vem chegando É o som de uma poesia Feche os olhos Sinta e releire Eu te quero amanhã Eu te quero hoje e sempre Quando a gente se encontrava Era como estar em um sonho Mas quando eu acordava Eram apenas Letras de músicas Enquanto a gente não se vê Eu te quero amanhã Eu te quero amanhã Eu te quero hoje e sempre Abre a janela Escute as melodias É a saudade que vem chegando É a saudade que vem chegando É o som de uma poesia Feche os olhos Sinta e releire Eu te quero amanhã Eu te quero hoje e sempre Eu te quero amanhã Eu te quero amanhã Eu te quero amanhã Fim